Eae DJ Kaioken, eae DJ Kaioken DJ Kaioken, pai brabo que ele não tem É o Kaioken, caralho, joga, joga DJ Kaioken, esse é brabo porra Fudeu, ae Kaioken, o brabo é quem? Kaioken é muito brabo Vem por baixo na lãzinha, vi pus cima, ela tomba, sentando na vila muda, tá rada Joga-te com a nossa tia, joga-te com a nossa minha vóra Joga-te com a nossa tia, vai ca te com a nossa... Joga-te com a nossa tia, tocá-te com a minha vóra Joga-te com a nossa tia, tocá-te com a nossa tia Foi por causa, ela geme, você bala, toma, você tá na novinha, ela é boda, tá nada Jogar, tinha copa, só tinha cantar, cá tinha cana na minha vara Deu no mó fome, eu dou caralho, foi dormir na casa dela Perguntei o que der pra comer, ela falou que vai ter panqueca Panqueca de teca, panqueca de teca, panqueca de teca Te gusta na tecadeira, panqueca de teca, panqueca de teca Panqueca de teca, te gusta na tecadeira A mulher que tá solteira, dá um grito e vai no toma, 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 toma Vai na lojinha, vai Pra conquistar o DJ Caio, quem é essa puta safada faz coisa absurda Ela sobe em cima do meu carro, ainda chama a amiga e sobe ajuda Elas amassam o teto, cabunda, o teto, cabunda, o teto, cabunda Elas amassam o teto, cabunda, o teto, cabunda, o teto, cabunda Elas amassam o teto, cabunda, o teto, cabunda, o teto, cabunda Elas amassam o teto, cabunda, o teto, cabunda, o teto, cabunda Aê funkiano tube, já esquecendo a vinheta hein, vagabundo Aê funkiano tube, já esquecendo a vinheta